Oi, mulher! Tudo bem? Ó, vamos lá, esse vídeo não vai ter edição, vai ser um direto ao ponto, porque eu quero realmente bater esse papo com vocês. Eu venho buscando já isso há algum tempo, e isso tem aumentado o desejo do meu coração há muito tempo. Eu sempre gostei de espontaneidade, sempre gostei de realidade, porque eu me conecto muito com isso. E desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui, na internet, eu passei por várias fases. Então, eu tive a fase de ser mais espontânea, mais dia a dia. Eu não sei nem explicar para vocês a palavra, e também não vou ficar buscando coisas, porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas eu gostava muito mais dessa fase. Depois, eu passei por uma fase mais profissional, com algo mais direcionado, tentando organizar isso de uma forma que trouxesse para vocês mais clareza. Mas a forma que eu mais consigo me conectar com vocês é no nosso ao vivo, que é na espontaneidade, que é na onde eu falo o que eu penso, e que, ao mesmo tempo, eu te entrego um conteúdo. E eu passei... Esse ano de 2023, para mim, foi um ano muito de aprendizado. Eu venho buscando me encontrar, porque, desde o começo do ano, eu me senti perdida. Você que me acompanha já há algum tempo, você deve ter percebido isso. Porque, muitas vezes, eu tentava trazer um conteúdo, mas eu não gostava daquilo que eu estava entregando, e aquilo ia me travando. Porque eu queria ser mais eu, eu queria ser mais espontânea, eu queria mostrar para vocês uma realidade que eu também vivo. Dentro desse processo que eu passei, eu me distanciei da minha loja, e isso me fez muita falta, porque eu sou muito executora, eu gosto do mão na massa, eu gosto de fazer. E, ao mesmo tempo, por imposições sociais, vamos colocar assim, por achar que eu tenho que ter uma postura mais profissional, mais séria perante vocês, eu comecei a me perder. E eu confesso que foi um ano... Está sendo um ano bem difícil, mas aí, tudo acontece por um propósito. E eu refletindo, pedindo muita orientação a Deus, abrindo meu coração nas minhas orações, tentando entregar o meu melhor, eu fiz uma oração, e pedi muito para Deus, para que Ele me iluminasse, e para que Ele me desse uma direção. E isso começou a crescer muito forte no meu coração, e eu já venho tentando buscar isso, de uma forma para falar com vocês, há algum tempo. Até que eu resolvi o que ia ser hoje. Não programei nada, esse vídeo vai sair do jeito que está aqui, eu só vou postar, porque a partir de agora é isso que vai acontecer aqui. Eu vou trazer conteúdos para vocês, da forma mais espontânea. Isso aqui vai ser um bate-papo, vai ser o nosso lugar, onde a gente vai desabafar, onde a gente vai compartilhar conhecimento, onde a gente vai compartilhar dificuldades também, todo o processo de empreendedorismo. Então, cada episódio que vai sair aqui nesse canal, vai ser essa conversa aberta. E eu quero muito, muito pedir para vocês, acabei de fazer um ao vivo agora, e eu pedi para vocês, para que vocês comentassem a opinião, o que vocês querem, o que vocês gostam, e o que vocês acham sobre esse formato. Assim, espontâneo. Abri a câmera e comecei a falar, não estou nem com a minha câmera profissional, estou gravando aqui um webcam, que foi a que eu fiz o ao vivo agora. E vai ser assim, gente, a hora que eu tiver alguma coisa para falar, eu vou falar. A hora que eu tiver alguma coisa para mostrar, eu vou mostrar. Eu quero trazer um conteúdo mais dinâmico para vocês, e ao mesmo tempo que vocês possam aprender com isso. Mas que a gente se sinta mais próximo. Eu não quero você distante de mim, que é o que eu estou sentindo. Todas as vezes que a gente vai bater papo, é sempre aquele papo muito formal. E eu não quero isso mais. Eu quero você mais perto de mim. Você faz parte do meu dia a dia. E mostrar um pouco dessa vulnerabilidade, essa parte que está me tocando demais, vai fazer parte desse processo. Então, esse é só o primeiro vídeo dessa fase inicial, que começa hoje, e que eu pretendo me especializar nisso, mas de uma forma natural. Eu não vou fazer vídeos mais elaborados, com muitos temas, com roteiros, com preparação. Não, gente. A partir de agora, vocês vão encontrar dentro desse canal vídeos de motivação, vídeos de conteúdos, de aprendizado, de técnica, mas assim, como se vocês estivessem aqui, que é o que eu estou me sentindo agora, falando com você aqui na câmera, mas é a mesma coisa que a gente está aqui em uma reunião. Hoje em dia, o mundo está muito pesado, e com esse crescimento abundante de conteúdos, eu sinto que a gente está se distanciando cada vez mais, e que essa conexão de realidade está ficando mais longe, e eu sinto muita falta disso. Eu amava, gente, a fase que eu mais amei trabalhar na internet foi essa fase mais natural, onde eu abri um ao vivo, onde eu conversava com vocês, eu mostrava o que estava fazendo, eu mostrava o meu dia a dia, e de forma simples. Hoje, a gente tem essa barreira de que eu não posso mostrar a minha realidade se for simples, que eu só posso mostrar aquilo que é muito grande, aquilo que é glamuroso, a ostentação hoje faz sucesso. Só que eu vejo cada vez mais pessoas desistindo dos seus negócios por achar que estão fazendo errado, quando, na verdade, elas estão fazendo certas. Porque eu também comecei dentro do meu quarto, eu fui crescendo aos poucos, vocês conhecem a minha história. E, hoje, trazer só a parte boa para vocês, eu tenho percebido que isso tem desanimado muitas pessoas, e nunca foi objetivo aqui. Porque as pessoas vêm eu vendendo todos os dias hoje, e acham que essa venda acontece com muita facilidade. E não acontece, gente. É muita batalha do outro lado aqui. Então, as estratégias que eu bolo todos os dias, tudo que eu faço todos os dias, é em prol de um sucesso no meu trabalho. Mas, tudo isso custa muito também. E, muitas vezes, eu sinto que as pessoas desistem por isso, por só ver o resultado final. Você só vê o montante dos pedidos que eu fiz no dia. Você só vê eu curtindo a vida. Quando, na verdade, os perrengues que eu passo até chegar a esse resultado, você acaba não vendo. Porque eu acabo camuflando isso de você. Então, eu não quero mais que isso seja o nosso pilar. O nosso pilar aqui, e é o que eu venho propor para você nesse vídeo, é que nós vamos ter, a partir de agora, uma relação de realmente aprendizado e amizade. Eu quero que você se sinta à vontade para me contar os seus problemas, da mesma forma que eu também vou me sentir à vontade de vir aqui e falar com milhares de pessoas que me assistem, mas de uma forma básica, simples. Trazendo sempre o meu melhor, buscando cada vez mais, mas não tendo tanta formalidade. Não quero mais essa formalidade entre nós. Então, esse canal, ela entra numa nova fase a partir de hoje. se vocês aceitarem. É lógico que eu não sou ninguém se vocês não estiverem comigo. Então, Ana, eu gosto mais dessa parte formal. Eu gosto mais de você séria. Ou não, Ana, eu gosto dessa espontaneidade, eu gosto de você mostrando o seu dia a dia. O que vocês gostam? O que vocês querem? Me ajudem nesse ponto. E é isso que eu venho. Estou abrindo meu coração para vocês. Depois de estudar muitas vezes, depois de procurar inúmeras respostas, essa foi a que aqueceu meu coração. E eu estou sentindo muita alegria em poder falar isso com você de forma aberta, sem ter, sabe, aqueles critérios de, ah, não, eu tenho que me mostrar superior, eu tenho que me mostrar forte. Não, gente, eu também sou muito fraca, eu também sou um poço de insegurança, de ansiedade, mas o que eu tenho do meu lado, ele me fortalece todos os dias e é nele que eu busco força. Então, pode ter certeza que se eu estou vindo aqui abrindo meu coração nesse vídeo que já está com oito minutos, é realmente porque eu quero um objetivo junto com você e eu quero crescer aqui junto com você. Então, todo o processo que eu vou começar daqui para frente, vocês vão acompanhar mais de partinho se você quiser, né? E eu pedi no ao vivo que vocês me dessem a opinião de vocês, eu vou ler cada comentário que vai estar aqui. Se você não se sentir à vontade de deixar um comentário, manda no meu direct, eu vou ficar muito feliz em ouvir o que você tem e se a gente está realmente conectado nessa nova fase, nessa... Eu não sei nem como chamar, mas eu confesso para vocês que eu estou aliviada, porque buscar por algo que eu não me encontrava estava muito pesado para mim. E eu gosto disso, gente, eu gosto de abrir, eu gosto de falar, eu gosto de... de dar os puxões de orelha em vocês, porque eu acho que isso motiva e faz você movimentar, faz você sair do lugar. Eu gosto de levar as minhas alunas como amigas, eu gosto de conversar. E vocês já conhecem, já sabem do meu estilo. E por aqui a gente só vai ter algumas das alterações, mas eu quero trazer mais realidade. Essa é a proposta do vídeo. Mais realidade, mais espontaneidade, não vai ter corte nesse vídeo, não vai ter nada, só vou... acabei de gravar, eu vou postar e eu só espero a sua opinião. Daqui para frente teremos muitas novidades, muitos aprendizados, a gente vai começar juntas nesse... como que a gente pode falar? Nesse novo formato, como já passamos por vários, passaremos por mais um e sairemos mais fortes, mais fortalecidas e com um quê de intimidade, que é o que eu estou buscando aqui. Tá bom? Então já aproveita, se você não é inscrita nesse canal, já se inscreve, estamos voltando com mais espontaneidade, com mais vontade, mas ao mesmo tempo com muito mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e eu espero o seu comentário aqui embaixo. Tchau.